Jovens, eu não vou mentir para vocês não, eu empolguei com essa atualização que saiu aqui para o Xiaomi 12T Pro e eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso depois da vinheta E aí jovens, como é que vocês estão? Aqui é o Ciro do canal CJ Porto Tech Jovens, deixa eu explicar para vocês uma coisa, saiu essa atualização aqui hoje, ela está em M-Pilot ainda se eu não me engano para o Xiaomi 12T Pro, e deixa eu falar com vocês uma coisa, eu fiquei bastante empolgado com ela e eu vou explicar para vocês porque, bom, é a atualização HyperOS 1.0.5.0 todo mundo viu o vídeo que eu xinguei horrores, cara, por causa das atualizações que estavam vindo por 12T Pro mas nada, nada é festa, tá? Já vou falar isso aí de cara Bom, como vocês podem ver nas próprias configurações aqui, nós já temos uma novidade, tá? A novidade é essa que a gente poderia instalar? Poderia, mas ela veio nativamente Como eu já expliquei aqui em vídeo, eu gosto de pegar essas atualizações, principalmente de dispositivos que eu tenho como pessoal, e instalar do zero porque aí eu gosto de ver o que é que veio, o que não veio, tá? E olha só, ela veio com interconectividade ativada É, jovens, já veio com interconectividade Então, você já tem aí o Mi Smart Hub funcionando, tá? Na ROM, beleza? Outra coisa também que ela veio, ela veio também aqui em notificações e barra de status já com a opção de você escolher os dois, tá? Usar tanto o interconectividade quanto o Mi UI Home Você pode colocar os dois aí na central de controle, certo? Para você estar usando, então já veio com isso aí também Outra coisa também que ela trouxe foi a opção de fixar apps, tá? E já dizendo para vocês de cara que ela trouxe a opção de fixar apps nativa É que ela também atualizou a Launcher Então, a Launcher, jovens, já tem acesso nativo aos widgets Então, você não precisa estar instalando Obviamente, se sair uma mané, se sair uma atualização da Launcher, né? Obviamente, você vai estar instalando Mas ela já trouxe e ela já trouxe também o menu de pesquisa aqui também Já nativo, já também liberado aqui, tá? Na Launcher, na Launcher padrão, que atualizou junto com o sistema Também tem a central de conteúdo também, tá? Que ativa também, tá? E, consequentemente, jovens, como eu já falei que atualizou também a questão do Mi Smart Hub lá Você já vê também que o plugin também veio atualizado Então, nós temos aí um sistema que veio sim atualizado, tá? Outra coisa também, o aplicativo de câmera também veio atualizado Veio na última versão também E tá bem show, cara Eu não tenho nada que reclamar dessa atualização Claro que tem uma coisa a reclamar É verdade Quer dizer, às vezes não Jovens, eu já falei pra vocês do recurso que o Redmi Note 13 tem, tá? De copiar pra área de transferência, né? É esse recurso aqui, ó Você pega uma foto, ó Vamos supor que você segura aqui Você tem a opção copiar para a área de transferência, tá vendo? O Xiaomi 12T Pro não veio com esta opção Olha só, você pode pegar aqui uma foto Clicar, três pontinhos E você não tem a opção de copiar para a área de transferência Então, essa atualização ainda não veio E ela depende diretamente do System Y, tá? Então, realmente esse recurso não veio Infelizmente No fritar dos ovos, a atualização veio boa A atualização tá funcionando, legal E é aquela questão que eu já falei, né? Eu não atualizei nada Tô até com a Launcher aqui pra atualizar Provavelmente vocês já viram o vídeo da Launcher Não atualizei nenhum app E é isso, tá? A atualização tá boa Eu vou deixar ela aí na descrição Você pode tentar forçar se você quiser Mas eu acredito que ela ainda vai estar em Mi Pilot Tá? Eu atualizasse? Tá em Mi Pilot, como é que você atualizou? Jovens Eu usei pelo TWRP Meu bootload tá desbloqueado E eu instalei via TWRP, tá? O Game Turbo dela não mudou É o mesmo Game Turbo Os outros recursos continuam os mesmos Não temos diferenças, tá? Eu vou deixar essas questões Aqui o menu de barra lateral também Eu já vou ativar aqui Ele tem o Blur Porque esse smartphone tem suporte Ao... Ao texturas avançadas, tá? Então eu vou até ativar o texturas avançadas Aqui, ó Ó Ativei aqui o texturas avançadas, né? É... Você pode ver que eu não mexi em nada Tá tudo padrão ainda, tá? Ó Tá tudo padronizado ainda Eu não mexi em absolutamente nada Tá? Então É isso aí A atualização tá boa Tá boa Veio muita coisa que tava devendo As atualizações do 12T Pro Como eu já falei Que em vídeo estavam horríveis E essa aqui Pelo menos Veio trazendo algumas coisinhas novas aí Nativamente Seu dispositivo Beleza? Bom, jovens Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Quem gostou Dá o like Inscreve no canal Grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E tchau